Olá, estamos de volta com mais informações sobre o oitavo Fórum Mundial da Água. O maior evento do planeta sobre recursos hídricos acontece neste ano aqui no Brasil. A Expo é o espaço destinado às palestras, aos pavilhões de países e às empresas que desejam vender produtos e serviços. Vamos falar novamente ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que está lá e tem os detalhes. Olá, Pablo, é com você. Olá, Thaisa, boa tarde para você e boa tarde para todos. Bom, mais cedo a gente mostrou um outro pavilhão, que era a Vila Cidadã, onde tem um monte de interatividade para crianças e adultos com brincadeira, onde tem o Green Nation, ou seja, muita brincadeira para as crianças. E aqui agora, num outro pavilhão, que é a Expo, como você mesmo disse, é um espaço destinado para negócios, onde estão concentrados os pavilhões de países e empresas que desejam vender produtos e serviços exclusivamente para outras empresas, aos governos, países, estados e municípios e às universidades. Aqui são esperados 45 mil pessoas durante os dias de evento e mais ou menos 10 mil congressistas. Lembrando que este é o maior evento sobre águas do mundo e o único que promove um encontro de interesses institucionais, políticos, técnicos, acadêmico e de âmbito comercial e da sociedade civil em torno do tema. Eu volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Pabllo, pelas informações. E como a gente viu, tem programação para todas as idades no Fórum Mundial da Água, que vai até o dia 23 de março. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.